Na aventura de hoje, a bebê Gwen vai estar num resort junto com o seu melhor amigo e namorado, o bebê-aranha. Mas o que ela não esperava era que o bebê-aranha iria empurrá-la na piscina. Eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo até o final, pra conferir se essa história vai ser realmente isso mesmo. Bora ver até o fim do vídeo? Tamo junto e bora lá! Ai, ai, hoje vai ser o dia que eu vou, ai, matar esse calor que está comigo. Eu vou poder entrar na piscina, mas eu quero uma piscina muito maior, pra eu poder pular e fazer artibum. Artibum, hehe, isso vai ser divertido. Mas antes, eu vou ter que ligar pro meu amiguinho, o bebê Homem-Aranha, pra ele poder vir aqui. Ai, ai, ele não atende, quer saber? Eu vou lá na casa dele buscar ele. Aquele danadinho deve estar assistindo ou está jogando Fortnite. Vai perder a amiga. Ai, vou lá chamar ele. Mas antes, vou dar uma conferidinha nessa piscina. Tá muito gelada essa barra aí, ah, sol! Por que, solzinho? Por que que você não esquenta essa água? E outra, eu não sei nem nadar. Vou ficar só sentadinha aqui na borda, na calçada, pra poder ficar vendo, e se quiser, a água que chegue em mim. Vou lá chamar o bebê Homem-Aranha. Ai, minha avó, que beleza! Matuí! Hoje eu estou no resort. Cadê minha namorada? Gwen Stacy. Ela falhou que é na piscina hoje de ma... Ah, amor! Amor! Ela está correndo? Onde é que ela está indo? Estou sem vergonha. Amor, cadê você? Ah, pra onde que ela vai? Ela está ali. O que é que você... Ela estava brincando comigo. Ai, minha gatinha! Como você está, aranha do meu coração? Eu estou bem. Só que eu ia ver minha honra. Eu vim aqui procurar você porque eu precisava de uma coisa. O que? Eu preciso ir no mercado comprar fandangos. Fandangos? Ai, hoje de manhã eu comi um pingo de ouro. Ai, que gostoso! Eu amo esse, mas eu prefiro fandangos, porque ele é uma conchinha e não essa rosquinha. Sim, então vamos para a piscina, porque eu não vou no mercado porcaria nenhuma. Ai, espera aí! Você tem que fazer os meus desejos. Meu dia foi faz dois... É uma semana que foi o meu dia. Não, foi o dia das mulheres. Você não é uma mulher, você é uma menina. Ai, a minha roupa não me define se eu sou mulher ou menina. Eu sou mulher. Ah, então eu também sou, ué! Cadê meu presente? Ai, ai, no dia dos carros eu vou ser um carro, e daí? Ai, você tem uma resposta na ponta da linha. E no dia dos índios, se eu me considerar um índio, eu posso ser um índio? Ah, mas... Você não tem etnia, você não é um índio. Ai, mas aí é errado, é apropriação cultural! Tá bom, bebê! Chegamos na água! Uhul! Yeah! Pula, pula, pula! A água tá gelada só quando entra, depois ela fica uma beleza! Não, o problema não é esse! Qual é o seu problema? Eu quero ver folhamentos! Ai, eu vou ainda! Ah, não, não, não! O cara do gás tá aqui em casa e ele agora achou que eu sou muito mongol! Olha só! Bebê, Gwen, eu vou te botar... Ah, deve achar! Minha mãe deve tá toda envergonhada ali! Meu filho tá brincando! Tá, fica aqui na borda aqui, Gwen! Que eu vou te mostrar um mundo muito melhor! Fica ali! Não, eu quero tomar sol! Vou deitar aqui pra eu poder pegar um sombete! Isso, você vai ver o que é sol de verdade! Ai, ele é... Lá, 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 lá! Aqui! Deixa eu te mostrar o sombete! Calma aí! Aqui, calma! Ih, lá vem ela tá! Isso! Pegar sol! Fazer marquinha! Há, há, há! O que você vai fazer? Que merda! Você foi no pior lugar possível! Otário! Toma! Trás! Você é o marido! Olha, Jamin! Da onde você foi? Eu fui pra escambar! Eu fui muito longe! Deixa eu deitar no sandé, vim! Ai, eu tô tomando sol, hein? Toma! Vai! Ai, ai, ai! Você embaçou? Vai! Vai! Caiu no raso! Aí, ó! Perfeito, Glenn! Bomba! Bum! Calma! Eu vou te resgatar de carro, amor! Calma, calma! Ai, isso não corre! Você me for no vestígio! Vou te empurrar de... Ah, entra aí! Ai, minha... Ai, perdi! Eu perdi! Eu perdi o pandangos! Eu perdi o meu pandangos! Ai, eu perdi! A mulher filmando você! Eu vou lutar contra os meus direitos! Ué, mas você não ficou irritada que eu te empurrei, não? Eu vou te empurrar nessa aqui agora! Eu perdi, sim! Eu vou lutar contra os meus direitos! Eu vou acabar com a sua vida, bebê idiota! Vamos em outra piscina agora, bebê! Pra eu te empurrar! Pra empurrar o cacete, rapaz! Eu te odeio! Nunca mais empurro uma garota na piscina! Se não... Ai, ai! Eu vou embora daqui! Não! Ai, ai! Que delícia! Agora eu vou poder tomar sol aqui! Sem ninguém e cheiro no meu saco! Ai, ela tá achando que vai ficar nessa! Ela tá achando que eu não segui ela! Ninguém me vê aqui! Ela não pode me ver! Ela não pode me ver! Sim! Ah! Ah! Tô escondida aqui! Ela tá... Ela não tá me vendo! Não tem ninguém aqui! Ai, eu vou tomar meu sol! Beleza, beleza! Fazer uma chacina... Eu também! Ai, você acabou com a minha paz! Cadê ele? E aqui, me laçam! A Gwen deve estar pronta, porque hoje nós temos um casamento do Senhor Fantástico! Oi, Gwen! Oi! Mãe, você também! A senhora me deu o voo da vizinha! Eu não te derrubei! E você está molhada? Por quê? Ai, mamãe, eu tô toda molhada, porque... Vou beber a aranha! Ai, meu Deus! O que você anda fazendo com esse seu namoradinho? Olha só! Você não pode ficar pulando na piscina gelada assim com essa água! Muito, muito, muito com doença! Ai, meu Deus! Minha voz! Eu vou te meter! Vai nessa! Vai nessa! A gente já pegou a patada! Sai! Volta aqui! Olha como é que eu uso a arma! Olha como é que eu uso a arma, filha! Olha que incrível! Minhas habilidades de aranha são incríveis! Olha, filha! Meu Deus! Atirando com a arma! Nossa! Imagino que a senhora... Ai, sei lá! Vai embora! Pode pegar! Volta aqui, droga! Imagino que a senhora não faz isso normalmente! Não, gente!